Ah, ah, ela era lá da Barra, ele de Ipanema Foram ver um campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema A menina chegou gigante, cheia dos esquema Um moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá no pé da areia Outro chama de sereia, essa menina solda Essa menina solda Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá na casa dela Ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solda Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solda Essa menina solda Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solda Essa menina solda Ah, 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 sacarema tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa que ela nem ia Mesmo levando o beijo dele não desistia Caraca, meu irmão Apegado nos momentos que tiveram um dia Sem noção da situação que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá no pé da areia Chama de sereia, essa menina solda Essa menina solda Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá na casa dela Ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solda Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solda Essa menina solda Ele vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solda Essa menina solda Logo, logo ele Que era difícil de se apaixonar Logo ele Vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solda Essa menina solda Essa menina solda Vai ter que superar